Olá, seja bem-vindo novamente. Hoje estamos aqui para passar uma dica sobre desempenho de tábuas, regras como essa aqui. A gente está aqui preparando madeira para montar algumas janelas. Essas dicas servem para quem vai desempenhar qualquer tipo de tábua, ou que seja para a porta, para a janela. Mas no nosso caso aqui hoje a gente vai estar trabalhando com janelas. Então eu tenho aqui regras, sarrafos de 1 metro, 1 metro e 10 em média. Em média 11, 12 centímetros de largura. Espessura em torno de 2,5. E a gente precisa montar janelas. Eu vou colocar a foto aí no cantinho, janelas e portas que a gente faz nesse estilo aqui. E a gente precisa, logicamente, dessa madeira estar bem certinha aqui para a gente poder fazer a porta. Montar a porta ripadinha, nesse sentido aqui. Como vocês podem ver, tem uma fresta aqui no meio. Isso porque ela não está certinha. Certo, pessoal? Então aqui, eu vou trazer hoje uma dica um pouquinho diferente e uma que é normal do pessoal fazer. Que é desempenhar isso daqui na plana desempenadeira. No desempenho. O nosso desempenho aqui de bancada. Daqui a pouco é de ferro fundido, bem antiguinho. Daqui a pouco a gente vai lá nele e vocês vão ver. Então o que acontece, pessoal? Nossa madeirinha não está muito ruim, mas está empenhada. Um pouquinho empenhada. Eu já peço, de início, que quem puder nos apoiar no vídeo, no canal, dando like aí no vídeo, se inscrever aí. A gente está sempre fazendo os vídeos aí, toda semana. Dentro das possibilidades, a gente está fazendo toda semana. São vídeos simples, mas de dica aí que vai facilitar o dia a dia do pessoal aí. Bom, pessoal. Então, vou escolher essas duas pecinhas aqui. E a gente vai fazer primeiro ali na plana, né? Depois a gente vai fazer lá na serra circular. A gente vai desempenhar essa peça na serra circular. Vou dar uma dica aqui que é muito simples. A serra circular de bancada quase todo mundo tem. E um acessório que eu vou mostrar daqui a pouquinho também, muito barato e que vai ajudar. Beleza? Então, bora lá para a plana que a gente vai fazer a primeira passada lá e desempenhar na plana, que é a mais comum. Bom, pessoal. Está aqui nossa maquininha. Uma maquininha pequena. Um metro por 18, se eu não me engano, de largura. Mas é uma maquininha antiga, né? Como disse, sonho de consumo de muita gente. Não uma pequena como essa, mas as grandes, né? Uma pequena, assim, é fácil. Bom, selecionei aqui na nossa madeira lá duas peças que estão com algum empeno, que a gente precisa trabalhar nelas. Certo, pessoal? Vamos trabalhar. Escolher essa aqui para a gente trabalhar na plana aqui. Para mostrar para vocês que ela está empenada, eu vou usar o nosso acessório aqui, que eu, além da mesa, da mesa da serra, que já mostra que ela está empenada, vou usar um acessório aqui, barato, simples. Você encontra aí, até no depósito de material de construção, uma régua de pedreiro, de ilumínio. Claro, quando você adquirir, tem que ter cuidado com ela, não deixar cair. Tem que ter muito cuidado com esse material no acessório para você poder ter ela como base. Vocês podem ver que ela está empenada aqui, ó. Aqui tem uma fresta. Aqui, certo? A gente vai trabalhar nessa maquininha aqui, vai deixar essa peça aí alinhadinha no jeito de montar uma janela. Então, vamos lá, pessoal. Então, está empenado aqui, né? Dos dois lados, provavelmente. Então, a gente vai alinhar essa face aqui, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. A máquina é boa, viu? Apesar da peça ser pequena, mas a máquina também é pequena. Vocês podem reparar que zerou aquela diferença, certo? Então, bem simples de fazer. Rápido. Então, essa face aqui já está pronta para ser montada. Depois desse passo, normalmente a gente leva essa peça na seia circular para gabaritar ela, para ela ficar com a mesma medida em uma ponta na outra ponta. Mas isso é outra história. Nosso assunto aqui é acertar esse lado. Deixar um lado pronto para ser trabalhado. Certo, pessoal? Lembrando que cuidado com essa máquina. Quem tem, sabe. Não precisa de alertar. Ela é perigosa. Tem que ter uma tensão danada com a mão aqui. Essa máquina minha não possui protetor. É uma máquina mais antiga. Não procurei também saber se tem como adaptar. Até vou procurar porque é perigosa. É uma máquina pequenininha assim, mas que causa um estrago muito grande. Certo, pessoal? Então, vamos partir lá para a gente alinhar a outra peça que eu selecionei. Já vou fazer uma demonstração com ela aqui, que ela tem um empenho. Novamente. Acho que é do outro lado. Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Vocês podem ver que ela não está certa. Ela tem diferenças aqui e também lá. A gente vai trabalhar com essa peça de lá na serra circular. Vamos ver do outro lado. Do outro lado ela não está tão ruim, mas também tem uma frestazinha no meio aqui. Certo, pessoal? Aproveitando o gancho, falando de fresta no meio, lá na serra, eu vou explicar para vocês um detalhe. Lá já tem uma régua dessa aqui previamente instalada, nessa posição. E a dica é essa, pessoal. Lá na serra circular, você vai entrar com esse lado aqui apoiado na régua de ilumino. E não esse lado. Vou repetir aqui para vocês entenderem. Vocês podem reparar que a folga, que a diferença que existe é no meio, nessa peça. Ela está abaulada para cima. Então, esse lado, que está abaulado para cima, é que vai entrar do lado do disco. O disco vai trabalhar, vai retificar esse lado. Certo? E não esse outro lado aqui, que está com um colo no meio. A grosso modo, aqui na minha região, a gente fala colo. Por que que deve ser trabalhado desse jeito? Para que a peça apoie as pontas. Ela apoiando as pontas, ela vai trabalhar no batente da régua lá. Vamos dizer, ela vai passar toda a apoiada e vai retificar a parte de baixo. No caso, que é o abaulado que ficou para cima, que eu expliquei anteriormente. Vamos passar lá para a serra. E lá eu vou explicar melhor. Bom pessoal, então chegamos aqui na serra. Como eu mostrei anteriormente, o acessório é muito simples. Nada mais é que a gente está aumentando o tamanho dessa guia aqui. Certo? Para quem usa muito, dá até para fazer um gabarito para estar prendendo aqui na guia. Certo? Como eu uso pouco, então eu uso assim mesmo, meio que no improviso. Mas funciona muito bem. Aqui eu já deixei regulado a distância do disco para o batente aqui. Já deixei regulado na espessura da madeira que eu vou cortar. A dica importante é a seguinte. Você tem que possuir uma régua que seja o dobro do tamanho da peça que você vai cortar. Por quê? Porque essa peça tem que começar o corte e terminar o corte toda apoiada aqui na peça de ilumino. Para você obter o resultado correto. Então o que acontece? Se você vai cortar essa peça que mede 1,05m. Certo? Se você vai cortar uma peça de 1,05m, Você precisa de uma régua de ilumino de 2,10m, 2,15m no mínimo. Para você estar fazendo um trabalho satisfatório. Ok? Aqui a nossa já está devidamente instalada. Irregulada para a largura da madeira que nós vamos alinhar. Então a gente vai fazer aqui. Só lembrando pessoal, agora para vocês entenderem. Eu citei o lado que a gente deve entrar com essa madeira. É bom que você faça o teste na sua peça antes. Que as pontas, somente as pontas, fiquem tocando a peça de alumínio. Como nesse caso, o alumínio vai tocar essa parte e essa parte. Que o defeito está no meio aqui. Bem aqui. Então, o alumínio vai tocar aqui e aqui. E a peça tem que passar o tempo todo encostada no batente de alumínio. Dessa forma, o disco vai cortar somente a diferença. Ou que seja no meio, ou em alguma das pontas. Onde a madeira está com defeito. Certo pessoal? Vou colocar novamente aqui a régua. Olha só. Aqui o defeito dessa madeira é no meio. Como vocês podem ver, ela tem folga nas pontas. Então, essa parte aqui, que vai passar no disco. E essa outra parte aqui, vocês podem notar. Que a nossa régua de alumínio, ela encosta muito bem nessa ponta e na outra ponta. Que existe um defeito no meio. Então, é esse lado que vai deslizar no batente de alumínio da serra. Ok pessoal? Então, nós vamos fazer o corte agora. Para vocês verem detalhes que funciona. Olha só. Então, a gente executou o corte lá. Como vocês podem ver, pela sobra que saiu do disco, no finalzinho aqui, ele nem sobrou. Virou só pó. No início, tirou uma lasquinha, ela afinou um pouquinho. Então, nosso trabalho obteve sucesso. Vamos ver aqui então. Tirando a prova. Olha só. Que trabalho perfeito. A gente obtendo uma base alinhada, basta a gente regular a serra e alinhar do outro lado. Que a gente vai ter os dois lados alinhados. A gente vai... A gente vai passar outra peça, pessoal. E vai alinhar dos dois lados. Então, aqui, a gente já fez desse lado. Foi um trabalho excelente. Estou aqui com outra peça. Tem o mesmo defeito aparentemente. Vamos testar aqui. Vocês podem ver que ela não fecha. Ela tem aí uma folga e não fecha. A gente vai retificar essa peça aqui. E nós vamos tentar fechar essas duas peças. Para ver se o trabalho vai ficar aprovado. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Fica um trabalho muito bacana. Esquadrejado. Vocês podem ver que praticamente zera a diferença. Fica muito bacana. Dá para montar umas portas, umas janelas muito bacanas com esse trabalho aqui. Está regulando aqui. E passando os dois lados. Depois eu vou montar. Aliás, eu vou mostrar um joguinho de janela pré-montado. Tudo feito aqui na serra. Depois eu vou mostrar mais no final do vídeo aí o joguinho feito aqui na serra. Para vocês verem que dá para fazer com a serrinha circular, com pouca ferramenta. Mesmo quem não tem a plana, quem não tem o desempenho, consegue fazer. Está ok, pessoal? Então, como eu havia falado, está aí, a janela já, as peças todas alinhadas, né? Pronta para fazer a montagem, né? A gente vai usinar elas, colocar alma, passar tupi ainda, fazer detalhes. Vão ser janelas de 60 centímetros por um metro de comprimento. Aí a gente vai montar e depois fazer o acabamento vai ficar janela com... Na verdade, é janela de 1,20, né? 1,20 por 1 metro de largura. Então, são janelas de duas bandeiras. E a gente vai estar fazendo a montagem. A gente vai fazer todas as... Todas as peças, todas as janelas, passa por esse processo. Eu fiz, montei essa toda aqui na serra circular, como a gente demonstrou lá. Resultado fica bom. Ó. Fica... Praticamente, as emendas ficam bem perfeitinhas. É, são janelas estilo ripado. A gente vai deixar no final e as fotos delas depois de prontas. Janelas e portas ripadas, estilo rústico. E nas frestas aqui, a gente vai passar a tupia depois que fica um... Fica aquele friso aqui. É, o cliente quer que deixe ela com friso. Então, esse ajuste aqui pra esse tipo de janela, pra esse tipo de acabamento, tá perfeito. É... Então, depois eu vou deixar aí as fotos das janelas, né? Depois de pronta. E as portas também. Pra você estar olhando aí como que fica o nosso trabalho. Tudo feito com maquinário simples, pessoal. E barato. É... Se alguém quiser dicas sobre a montagem depois, também, pessoal. A gente tá à disposição. É... Adiantando pra vocês, aqui a gente... Pra fazer a emenda aqui, ó. A gente passa uma fresa, né? É... Muita gente faz... Fala... Fresa macho e fêmea. A gente até tem ela aqui, mas a gente usa só a fêmea. A gente abre... A fresa macho, aliás. A gente abre um rasgo, né? Abre um rasgo aqui em todas as peças. Então, aqui vai rasgo. E a gente trabalha com... Emendando isso aqui com alma. A gente... Instala uma alma em todas. Cola, prensa. Deixa colando 24 horas. Depois retira. Monta as travessinhas aqui. E tá pronta a janela. A gente... Claro, né? Faz o acabamento. Pessoal, quem... Quem tiver gostado do nosso vídeo, tiver aprovado as nossas dicas aí, peço por favor, se puder, deixar o like, ativar o sininho aí, que a gente vai estar gravando aí, praticamente toda semana, um vídeo novo, tá colocando aí no canal pra vocês. Se tiver sugestões, perguntas, pode deixar aí no comentário que a gente vai respondendo. Um abraço a todos aí.